Olá, amados, a paz do Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Aura Teológica, mais uma vez com vocês, tudo bem? Trazendo mais uma dica de leitura, e praticamente uma dica de leitura que é uma obra de arte, e de uma leitura bastante desconhecida, porque ela não é voltada simplesmente para o público cristão, ela é voltada para várias áreas. Eu vou apresentar para vocês aqui, antes de eu mostrar o que é isso aqui, está parecendo praticamente o tema, dá aquela curtida, aquele like no canal, aciona o sininho das notificações, sempre observando se o sininho está ativado, apertando o sininho, vai abrir aquelas três opções, aquelas três árvores, aperta a primeira opção todas para você não perder nenhum conteúdo no canal. Você que também nunca, não passa pelo canal aqui de forma esporádica ou poucas vezes, ou é a primeira vez, se inscreve, não deixa de passar aqui e marcar esse canal com a sua inscrição, sempre pedindo também a sua ajuda para que possa divulgar nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, ok? Nos grupos, para ajudar nosso canal a alavancar cada vez mais e possamos fazer, trazer outros tipos de conteúdos diferentes para vocês, ok? Sempre também olhando lá na nossa página no Instagram, ora, underline, teológica, sempre com novidades, tá bom? Vamos mostrar para vocês aqui o que que é essa obra aqui, ó, religiões. Vou mostrar um pouquinho a câmera aqui para vocês. Aqui, ó, guia ilustrado, religiões do Philip Wilkinson, isso aqui é da editora Zahar, tá bom? É praticamente um guia enciclopédico, né? Praticamente tem muitas gravuras, um manual rico de imagens, de gravuras. Aqui, ó, você tem aqui, ó, crenças, cerimônias, festivais, deuses, seitas, textos sagrados, uma obra, assim, sensacional. Nossa, começa essa gravura aqui que é lindíssima, que é esse vitral aqui, ó. Várias, aqui, ó, só para começar as imagens, olha essa coisa maravilhosa, ó, muito bonito, né? Apresentar o Sumara. O Sumara é bem pequenininho, porque dá para fazer praticamente um apanhado rápido sobre as religiões, sobre as religiões mundiais. Você tem aqui, ó, prefácio, que é o que é religião. Bom, religião e doutrina, você tem religião e mitologia, experiência religiosa, instituições religiosas, ética, ritual, lugares e objetos sagrados. Você tem aqui as religiões primais, Américas, aqui, ó, perdão, África, Ásia, Oceania e Austrália, as religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islã, zoroastrismos. Religiões indianas, você tem aqui hinduísmo, budismo, psiquismo, jainismo. Aí vem as religiões orientais, confucionismo, taoísmo, xintoísmo. Os novos movimentos religiosos. Quem é quem na religião? As religiões monoteístas, as religiões indianas, as religiões orientais, os quadros, glossário, índice de agradecimento. Você tem aqui algumas partes aqui de imagens, de orações, locais sagrados, elementos, dias de culto, de orações. Eu vou mostrar pra vocês aqui, praticamente, de forma resumida, mais as imagens. Ok, irmãos? Vamos começar? Vamos continuar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ficou uma obra lindíssima. Você tem gravuras aqui, ó. Religião e doutrina. Os princípios básicos de qualquer religião são as doutrinas, que os crentes são ensinados a compreender e aceitar, entretanto, por envolverem, às vezes, conceitos de difícil alcance, estão abertas à interpretação, o que por si só leva aos credos a mudar e se diversificar. Fonte de doutrina. Você tem aqui, ó. Tem até frases, citações de filósofos antigos, ó. Adote a melhor doutrina humana possível. Platão, fé, dólar. Aqui, locais sagrados. Você tem aqui, ó. Quadro sobre a deusa grega Atena. Religião e mitologia. Aqui, ó. Você tem oração que estão pentecostal. A questão pentecostal edifica sua fé em torno das experiências religiosas, como de falar línguas e de cura espiritual. E vai em vários pontos específicos. Falando sobre detalhes. Aqui, ó. O Papa. Instituição religiosa, sacerdotes e mestres. Aqui, ó. Ética. Essas pinturas aqui, ó. Vamos até o próximo com o Monte Mille. Aqui tá falando sobre o cristianismo. As religiões primárias. Aqui, ó. O judaísmo aqui. Aqui. Muita gravura. É aquele papel, tipo, papel foto, né? Papel lisinho. É muita gravura. Religiões africanas, tribais. O caso aqui é oceania, tá? Tem muita coisa aqui de oceania. Aquelas máscaras tribais. Vou pegar alguma coisa aqui. Ó. Judaísmo. E você tem aqui, ó. O judaísmo é uma religião do povo judeu. Durante grande parte da sua história, os judeus foram forçados a viver e zelado a sua pátria, criando um modo de vida próprio em outras partes do mundo, levando consigo sua fé. Por isso, os seguidores do judaísmo espalham-se hoje pelo mundo, muito além do estado judaico de Israel. Aqui. Tudo aqui, ó. Templo. Origens de história. Perseguição a judeus. E tem algumas partes aqui pinceladas, bem resumidas, que o autor vai fazer. Pra trazer pra gente. Montanhas. Bíblia hebraica. O Talmud. Aqui, ó. Textos. Manuscritos antigos em pedra. Aqui, ó. Inscrições hebraicas. Essa gravura linda, Montanha. Olha só que coisa linda, Montanha. Livro, assim, é fantástico. Ética, Moral e Lei. O ensinamento dos... A formação judaica, né? Dos mais novos. Tem muita coisa aqui. Você também tem, ó. As festas. Judaímo ortodoxos. Outros ramos do judaísmo, né? Aqui, ó. Chacidismo. Quem já ouviu falar sobre isso? Outra ramificação do judaísmo. Reconstrucionismo. Judaísmo conservador. Judaísmo da reforma. Cristianismo. De início, uma seita menor surgiu numa pequena porção do Império Romano há dois milênios. O cristianismo tornou-se uma das principais religiões do mundo. É enormemente influente na Europa e nas Américas. Cresce com rapidez no mundo e em desenvolvimento, em especial na África, onde milhares de novas igrejas foram fundadas nas últimas décadas. Quem puder fazer uma pesquisa sobre até a Nigéria, né? É o país africano que mais cresce o cristianismo, tá? Aqui, ó. Retrato da Santa Ceia. Aqui, ó. Adventistas. Morávios. Igreja Anglicana. O cristianismo é bem grande porque tem muita ramificação. Igreja Metodista. Estátua aqui de John Wesley. Exército da Salvação. Crenças essenciais. Esse aqui já é o islamismo, se eu não me engano. Aqui, ó. Isso. Islamismo. No caso, eu apresentei já as três religiões monoteístas, né? Ó. Das três grandes religiões monoteístas, é a mais recentemente revelada. Propagou-se com rapidez a partir do Oriente Médio. E teve enorme influência sobre o saber e a política no mundo todo. Embora essa influência tenha sido complexa. A essência da fé é simples. A crença num deus uno, cujo principal profeta é Maomé. A base deles. Aqui, ó. Falando sobre o califado. A mesquita aqui, ó. De orações deles. Vocês vão ficar encantados com as gravuras. É coisa belíssima, né? Aqui, ó. Muitas gravuras em relação à religião. Aqui você também tem... Tem uma outra religião aqui, que a gente pensa muito que são as três religiões monoteístas, mas foi apresentada aqui uma outra religião monoteísta. Deixa eu ver se eu consigo achar e encontrar pra vocês aqui. Se não me engano, acho que é o Zoroastrismo. Ramos do Islã também tem o Sunismo, o Shiismo. Também são várias divisões dentro do Islã. Sufismo. Nação do Islã. Aqui, ó. Zoroastrismo. Por incrível que pareça, também é considerado uma religião monoteísta. Uma das mais antigas religiões do mundo. O Zoroastrismo foi, no início, a fé da antiga Pérsia, atual Irã. Em meados do século VII d.C., com a chegada do Islã a Pérsia, começou a perder seu domínio. Hoje é praticada apenas por uma pequena parcela da população iraniana. E por minorias na Índia e em outros países. Aqui você tem muita coisa aqui, uma espalhada. Não dá pra apresentar muita coisa que é muito grande. Aqui, ó. Ética, moral e leio. Você tem religiões indianas. Aqui você tem muita coisa. Tem religião japonesa, coreana. Aqui, ó. Hinduísmo. Ó. Várias subdivisões. Budismo. Festas. Aqui, ó. Vários tipos de arquitetura. Os locais das crenças. Preceitos monásticos. Fantástico, né? Aqui, ó. Eu gravo duas fotos muito bonitas, né? Budismo ayana. Outro tipo de budismo também. Budismo é terra pura, ó. Nichiren, Zen, budismo. Divisão contestada. Tem outra religião aqui, que é o psiquismo. Quem parece, lembra assim, ó. Se esturbante, parece até com o Islã. Mas é uma outra religião também hindu. Uma religião indiana também, no caso. Vou botar aqui. Aqui, ó. Um filho da mulher. Uma noiva cícica. Tradicionais adornos matrimoniais. Anéis, pulseiras. Roupas brilhantes para o casamento, ó. Uma religião deles. Irmão, sem dúvida, para você que quiser pesquisar conhecimento sobre outras religiões, é uma obra aqui que é ímpar. Também uma obra, sem dúvida, que não deve faltar na biblioteca de um colecionador, ok? Mais uma vez para vocês aí, ó. Guia Ilustrado Zaha. A religiões do Philip Wilkinson, tá? Editora Zaha aí, para você conseguir encontrar. Eu vou deixar abaixo do vídeo aí o link da descrição, como você encontrar em um preço bastante acessível, tá bom, amigos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.